Alemão na primeira cobrança, bateu e é gol do 13! Penalti para o Fluminense, autorizado o Gabriel para a cobrança. Aí vai o Gabriel, bateu na trave! O assistente... Aí ele está apontando essa irregularidade, ele dá um passo à frente e o assistente corretamente aponta que houve irregularidade. O Gabriel já estava desesperado ali, o assistente... Aí de novo o Gabriel para a cobrança, autorizado o Gabriel, bateu e é gol do Fluminense! Autorizado o Beto, bateu na trave! Bateu na trave! Já está autorizado o Juan, foi para a bola, bateu e é gol do Fluminense! Bolança! Partiu o Adelino, bateu e é gol do 13! Aroca para a bola, bateu e defendeu o Érico! Kleber no meio do gol, autorizado o da Silva! Partiu o da Silva, bateu o Kleber, mas não valeu! Não valeu a defesa, o assistente está marcando que ele se movimentou! Ele dá um passo à frente! Enfrenta o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil! Dá Silva de novo, hein? Kleber no meio do gol, bateu o da Silva, bateu e é gol do 13! A 3 a 2 para o 13, Schneider para a bola, bateu e é gol do Fluminense! Para a quinta cobrança para o 13! Autorizado o Barro, deu no cantinho e é gol! Gol do Fluminense continuar, Antônio Carlos bateu, gol do Fluminense! Vai bater o sexto pênalti, Gaibu de esquerda, bateu e é gol do 13! Vai para a cobrança o Marcão, autorizado o Marcão, partiu para a bola, bateu e é gol do Fluminense! Adelmo para a bola, o capitão do 13, bateu Adelmo e é gol do 13! O Érico no meio do gol, autorizado o Igor, se ele perdeu o 13, se classifica! E Igor, para a bola, bateu e é gol do Fluminense! Hildo, bateu, gol do 13! Autorizado, Fabiano Ehler, bateu e é gol do Fluminense! Kleber no meio do gol, Érico para a cobrança, partiu Érico e é gol do 13! Se o Kleber perdeu o 13, está na semifinal! Autorizado o Kleber! Aí a concentração do goleiro do Fluminense! Partiu o Kleber, bateu e é gol do Fluminense! Isso no estádio Amigão, no Hermano Isátiro, Diniz para a bola, bateu e é para fora! Para fora a cobrança do Diniz! Do Ceará, autorizado, vai o Gabriel para a cobrança, partiu o Gabriel, bateu e é gol do Fluminense! 9 para o Fluminense! 8 para o 13, na disputa do Leandro! Depois de 1x0 para o 13 no tempo normal, Fluminense e Ceará fazem uma das semifinais da Copa do Brasil 2021!